Daí por volta do meio dia, eu colei um texto novo, que está lá, de uma pessoa dizendo sobre espíritos que vinham atormentando a ela e o marido dela. Está lá, acho que bem no início do site mesmo, foi uma postagem de há poucas horas atrás e o que ela me reportou é que ela mora na Inglaterra com o marido em Londres, vivia um contexto normal, extremamente religioso, mas sério. O marido dela, que tinha algum tempo atrás servido a Deus com muita intensidade e alegria, por alguma razão que ela não explicou, sofreu um retrocesso espiritual e se afastou de tudo e mais recentemente ele voltou a assumir a decisão de que ele gostaria de renovar os caminhos dele no Evangelho e em Jesus. Aí ela disse, justamente agora, quando eu abri mão de todo o pacotão religioso, que eu estou entendendo o Evangelho e vivendo uma experiência de praticamente reconversão. Então, quando isso está acontecendo comigo, ela disse, eu não sei porque eu me senti que eu estava terrivelmente atacada duas vezes recentemente por uma presença espiritual no meu quarto que queria tocar em mim até e me pegar. E ela disse que ficou com aquilo, foram três dias de muito sufoco e sobressalto, até que ela narrou ao marido a experiência e o marido também perplexamente devolveu a ela a notícia de que ele próprio tinha tido experiências semelhantes uma semana antes lá dentro da casa dele. Então, ela faz a plica no site, eu expliquei a ela o que ela deve fazer. Se houver alguém na mesma situação, leia lá, não só o texto de hoje, mas como vários outros links adicionais que eu coloquei lá como leitura que corrobora, que amplia, que expande essa consciência, essa convicção, essa certeza, que deve estar plantada no coração de todos nós. Aliás, hoje de manhã eu preguei aqui, gravei o programa de domingo para a TV Brasília, que passa também em outros lugares, sobre este assunto, motivado pelo e-mail dela, que eu tinha acabado de ler, não tive tempo para responder, porque eu teria que fazer uma gravação, mas preguei na gravação que eu fiz o que eu gostaria de ter tido tempo de dizer a ela e que tem a ver com essa segurança total que você tem quando você de fato está morar em Jesus, não duvida disso, toma posse disso, sabe que você é habitado pelo mais valente, que você é morada intocável, como diz João, em razão de que você é habitado por Deus e o maligno não lhe toca. E também porque Jesus disse, eis que eu vos dou poder sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno e nada absolutamente dos causar a dano, e também garantiu que se a gente anda firmado nessa rocha da fé que é ele, a gente entra no ambiente da realidade espiritual do que Deus chame igreja, e acerca disso ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nem como ajuntamento do testemunho no mundo e nem como manifestação individual e existencial de cada pessoa que é igreja no Senhor Jesus. Deus, mas lá no site eu fiz uma advertência a ela quanto ao seguinte fato, eu parei de pregar, acho que a última vez que eu preguei, no ano de 98, que eu já vinha tentando não pregar, porque era um ano de divórcio, eu não queria misturar as coisas na cabeça das pessoas, cancelei tudo, mas eu tive que cumprir alguns poucos compromissos, e um deles aqui em Brasília, no encerramento do Supremo Conselho da Igreja Presiditeriana do Brasil, em julho de 98, e um deles na Flórida, nos Estados Unidos, na Igreja Presiditeriana de Fort Lauderdale, aonde eu tinha que pregar e não conseguia desmarcar, era uma complicação lenta, mas desmarquei coisas no Brasil todo e em vários outros países, onde eu pude, eu cancelei e não fui, fiquei quieto, apanhei aquele ano todo, 99 todo, conheci a Adriana em junho de 2000, logo uns três meses depois ela começou a querer que eu pregasse lá na igreja dela, o pastor Washington dos Santos, aquela história que eu contei uma semana atrás, mas eu me lembro que um pouco antes do Café com Graça começar, alguns meses antes, onde já havia, embora não houvesse aquela motivação, porque eu estava todo quebrado, lanhado, ferido e rasgado e um processo de cicatrização múltiplo, não havia, obviamente, aquele ânimo para levantar e ir, né? É como se vocês estivessem em um estado gripal, assim, já de avançada tuberculose, aquela moleza quimioterápica que dá no indivíduo, aquele estado, consciência lá, tudo lá, mas o corpo e a alma não acompanhavam. E numa daquelas conversas da gente, ela falou alguma coisa sobre o que ela achava que iria acontecer ao mundo religioso quando, com toda a tranquilidade e alegria, eu voltasse a pregar o Evangelho. E aí eu comecei a conversar, e ela também, foi muita coisa que houve. E eu abri um texto, em Lucas, exatamente o texto de hoje de manhã que eu preguei na televisão, quando Jesus é acusado de expelir demônios pelo poder de Belzebú, pelos escribas, fariseus e saduceus, pelas autoridades da religião. Aí Jesus disse, olha, se fosse assim, Satanás seria como vocês, muito burro, né? Vocês é que se dividem aí, uns com os outros e contra os outros. Mas ele não, ele tem um reino e ele mantém isso unido. Não tem guerra aí dentro, senão seria implosão. Então, se é pelo poder de Belzebú que eu estou expulsando, por quem os expulsam, os nossos filhos? Foi também um texto que eu citei ontem aqui, mostrando que esse ato de expulsar demônio não tinha sido uma era inaugurada por Jesus. A diferença que deixava o povo perplexo era que era meramente com a palavra, a autoridade de estar e acabou. E eles, obviamente, ouviram essa pergunta e não puderam responder. Aí Jesus falou do pecado contra o Espírito Santo e aí virou o caldo inteiro e entornou a cumbuca toda na direção dele. Melou a mesa toda. Quando ele disse, olha, o que está acontecendo com vocês é semelhante ao que acontece quando um espírito imundo sai de uma casa. E aquelas coisas territoriais e perversas que a gente já conversou aqui em outras semanas. Quando ele sai, ele anda por lugares áridos e desérticos e inabitados. E não encontrando uma morada que lhe convenha, viciado às energias adoecidas do lugar onde ele esteve, durante tanto tempo perturbando tanta gente, ele volta. E encontrando aquilo ali apenas varrido e arrumado, mas sem a presença de uma posse espiritual no lugar, ele não só volta, mas traz espíritos sete vezes piores. E aí eu vinha conversando com Adriana sobre isso nessa noite e falando a diferença entre o texto de Mateus, o de Marcos e o de Lucas em relação a isso, e sobre a perspectiva generacional que você encontra, especialmente Mateus, encontra os ecos disso e Lucas, da generacionalidade da possessão produzida, a opressão produzida pela religião. E aí eu fui vendo a sequência do texto, como aquilo vai ficando demoníaco, demoníaco, demoníaco. Quando nós estávamos no meio daquela conversa, e eu dizendo, olha, a ênfase com absoluta certeza vai ser essa, porque se a gente morasse na Europa seria outro, se a gente morasse em outro lugar seria outro. Mas neste país, onde o principado e a potestade da religião se tornaram entes espirituais perversos e poderosos, esse é o fenômeno mais presente aqui, mais sutil, porque não é nem notado, porque diabólicamente praticado como feitiçaria feita em nome de Jesus. E era o que estava acontecendo ali e foi o que Jesus denunciou no texto. Quando eu comecei e eu falei isso, e será assim, porque foi assim, ele denunciou assim, é o que está acontecendo entre nós. Uma lâmpada assim ao meu lado, as lâmpadas de cabeceira, você só... Para a leitura? Para a leitura. E se desfocar a luz por aqui, eu vou só achar que teve um curto-circuito, eu não me preocupo com essas coisas. Mas não teve condição. Eu estava num momento tão intenso espiritual, como eu não experimentava já há muitos anos descrevendo aquilo ali. Na hora que a afirmação foi crescendo, a lâmpada não queimou, ela realmente explodiu na minha cara. Pá! Explodiu de um modo que em circunstâncias naturais é limpar o negócio para juntar lá. Mas tanto ela quanto eu sentimos a presença. Aí eu falei, olha, é nesse buraco aqui, que nome de Jesus, eu vou atolar meu dedo, até o talo desse bicho. Pode queimar tudo que é lâmpada, pode fazer apagão. E vai fazer, mas vai estribuchar. Porque essa casta vai ser desvelada, revelada. Pois bem, eu disse hoje na TV de novo isso, fiz os aplicativos disso, o que eu vejo acontecendo em volta de noite. E também repito a ela, como já disse na carta. Eu achei interessante, foi a associação que ela fez quanto ao fato de que antes era muita religião. Pouco Deus, pouca consciência interior. Agora, o processo está ficando tão bonito e profundo que ela está chamando isso de uma reconversão, a consciência do evangelho. E quando isso começa a abrir, essa coisa começa a acontecer. Então eu disse, olha, verifique o que tem para trás, nesse ato aí na vida do marido. O que que entrou? Ou entre eles mesmos, o que que se acentuou nesse período? Ou não ignore as consequências espirituais de determinadas rupturas que a gente faz em relação a determinadas estruturas que estão supostamente benzidas pelo cristianismo, mas que viram poderes demoníacos na mente e na alma das pessoas. E quando o indivíduo acorda e a luz acende, às vezes é dali que o indivíduo se assusta ao ter que ouvir Paulo dizendo, em verdade, vos digo, que durante aqueles 40 anos no deserto não foi a Deus que vocês ofereceram sacrifício. Foi em nome de Deus, em todo o rito, mas era aos demônios. Porque o coração de vocês estava em outra direção. Então eu prometi a ela que nós estaríamos orando agora no início do programa por ela, acabei fazendo um preâmbulo enorme para dizer isso, mas também bem intencionadamente na expectativa de que qualquer pessoa necessitada ou preocupada ou vivendo coisa semelhante em casa, receba a mesma coisa. Então vamos orar juntos, está bom? Senhor Jesus, nós nos ligamos em fé, em amor, em certeza, em confiança aos nossos irmãos queridos lá em Londres que estão deixando para trás carapaças e cascos pesados e antigos, iniciando o caminho da leveza do evangelho, do fardo, do fardo, do manso, do serviço manso, do fardo leve, na obediência a ti que és manso e humilde de coração. Estão experimentando o fato de que tu não esmagas a cana quebrada, não apagas a torcida que funega, não gritas na cara do fardo. Estão provando o teu amor, a tua bondade, estão recompreendendo o sentido do evangelho, estão andando na direção do teu abraço todo dia. E é em favor deles que nós nos unimos agora. E em teu nome eu peço que tu fortaleça-lhes a fé. Que eles saibam que a luz está neles e a treva nunca prevalecerá contra elas. Que eles saibam que seja o que for, já está repreendido em nome de Jesus. Com a simplicidade que não reconhece o Atlântico, que nem reconhece distância. E que entra no coração das pessoas porque não depende de mim nem de nós. Mas só da tua palavra de ordem que já está dada, porque já está decretada e consumada na cruz. De que este é o fato, este é o despojamento dos principados e protestados. Amém. Esta é a nudez deles. É assim que tu os desarmaste por completo, os despojaste. Amém. E os envergonhaste, de tal modo que eles não têm mais parte e nem poder. Na vida de ninguém que abra a boca e diga, eu sou do Senhor Jesus. Amém. E assim sendo, assim é. Amém. E maligno nenhum tocará em ninguém. Amém. E muito menos nas vidinhas desses que vivem. Amém. Vão dormir em paz daqui pra frente. Viver em paz e andar no teu benefício. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.